Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma resenha de um kit de pincéis que eu tenho, que eu já fiz mais ou menos uma resenha dele no ano passado, que foi quando eu comprei, mas eu expliquei assim meio rápido. E aí recentemente eu mostrei pra vocês através de vídeo que a Mari Cosméticos tem esse kit, tá? Quando eu comprei esse kit eu nem conhecia a Mari ainda, ou muito menos, eu era parceira dela. E aí eu mostrei, muitas meninas gostaram e ficaram me perguntando onde eu comprei. Eu não vou falar onde eu comprei, porque onde eu comprei tava num preço muito salgado e a Mari está vendendo num preço que eu acho muito justo. Se eu conhecesse ela lá na época eu teria comprado com ela. Que é esse kit aqui, ó, que vem nessa case floridinha, assim, não reparem, no swatch, mas é o que eu acabei de resenhar um batom. E ele vem nessa case florida, ela abre aqui, tá? É um kit de 26 pincéis floridos, tá? Ó, eu até guardei todos os plásticos, ó, pra quando eu viajar pra algum lugar eu poder transportar eles aqui dentro pra não arranhar a pintura das florzinhas que vem no cabinho. Então eu guardei todos os saquinhos, ele vem com essa parte aqui, ó, pra proteger as cerdas. Aqui vem esse zíper que não é nada mais, nada menos que uma bolsinha. Aqui dentro vocês podem carregar algumas coisas, pincéis pequenos, carregar base, batom, alguma coisa assim. Aí você fecha, ela fica assim, tá? Só que os pincéis estão guardados aqui, nesse porta-pincéis que eu fiz. Eu fiz com latinha de Nescau, então pra você que quiser aprender a fazer um porta-pincéis lindo como esse, é só procurar aqui nos meus vídeos que eu já mostrei como fazer. Eu vou tirar eles daqui, mas esse kit é composto por 26 pincéis, tá? Ó, estão todos aqui, eles vêm assim, todo floridinho. Vou mostrar de pertinho, ó. O cabinho vem todo florido, por isso que eu guardei os saquinhos, pra quando eu transportar, nada arranhar as florzinhas e acabar tirando o desenho do cabinho. Então eu vou começar primeiro pelos de olhos e de detalhes, que é, assim, a quantidade maior de pincéis que vem nesse kit. Começando pelos de base, até porque a gente começa uma maquiagem utilizando o pincel de base, né mesmo? Então eu vou começar primeiro por ele. Vem esse aqui, bem pontudinho. Podem ver que ele é bem pontudinho aqui, ótimo pra você pegar. Essa partezinha do nariz, deixa eu ver se eu coloco um bom rango. É que eu tô olhando no espelho que tá atrás da câmera, tá, gente? Ó, é ótimo pra você pegar essa partezinha do nariz. Ele é bem grandinho, ó. Dá pra aplicar bem a base no seu rosto. As cerdas são sintéticas pra não absorver produto. Vem todo desenhadinho, olhem que lindo. E aqui na pontinha ele é rosa. Depois vem esse aqui pra corretivo. Bem grandinho também. Também é pontudinho. Ótimo pra você aplicar a pontinha aqui. Pega uma área grande da sua olheira, pra você poder cobrir. Ó, também é sintético, que é pra não absorver. Todo produto líquido que vocês forem usar, assim, base, corretivo cremoso, corretivo líquido, sempre procurem usar pincéis de cerdas sintéticas pra não absorver, tá bom? Porque assim você não desperdiça o produto e não perde, né? Vem esse daqui, que é pra pentear a sobrancelha. Pra pentear a sobrancelha? Não, esse aqui é pra cílios. Tô ficando louca. Pra você pentear o seu cílio aqui, ó, quando a máscara pega o seu cílio e junta, gruda tudo. Então, você usa esse pincelzinho aqui. Aí sim, vem esse de sobrancelha. Mas também você pode pentear o seu cílio com essa partezinha, tá? Que não vai machucar. Então, ele pega aqui a sua sobrancelha aí, penteia ela bem certinha. Bem firminho. Vem aqui. Deixa eu ver. Vem bastante pincel pra sombra, gente. Bastante mesmo. Ó. Tudo isso daqui é pincel pra sombra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pincéis pra sombra. Ó. Esses daqui são de cerdas... Eu acho que são cerdas sintéticas. São. São cerdas sintéticas. Não são cerdas naturais. Então, vem... Esse grandão. Ó. Só corte ele muito grande pra aplicar sombra. Ele serve também pra você aplicar corretivo, ó. Digamos que o seu pincel de corretivo esteja sujo. E você não lavou. Que é esse daqui. Você pode muito bem usar esse daqui de sombra. Porque ele é muito grande pra você aplicar sombra. Então, ele também encaixa muito bem aqui, ó. E por ele ser sintético, não vai absorver. Vem aqui esse maiorzinho. Que também serve pra você aplicar o corretivo. Mas ele é pra sombra. Só que ele já é menorzinho. Todos eles são assim, arredondadinhos, ó. Muito bonitinho, né? Aí vem uns menores. O pincel que tá faltando aqui, gente, é o de boca. Logo, logo eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó. Também são de sombra esses três. Também arredondados. Acho lindo, gente. Esse kit, eu amo ele. Amo mesmo. Eu até... Eu tanto amo que eu tenho dó de usar. Vem esse aqui também. Pra sombra. Mas ele serve pra fazer algum detalhezinho que você queira fazer. Vem esse que é chanfrado. Ótimo, perfeito. Pra quê? Pra você fazer esse arredondado da sombra aqui. Ó. E pra você esfumar aqui. No caso, eu não fiz essa maquiagem. Eu não esfumei com esse kit aqui. Eu usei o kit de 18, branco e rosa, que vocês encontram lá na Mari também. Mas ele serve aqui, ó. Pra você esfumar essa área. Ótimo. Eu já esfumei com ele e ele esfuma perfeitamente. E vem esse aqui. Pra detalhe, que é bem pequenininho. Ó. Agora sim, vamos para os pincéis de detalhe mesmo. Vem aqui. Esse bem pequenininho. Ó. Essa câmera tá muito ordinária. Foca aí, linda, por favor. Como é que eu vou mostrar as coisas pros meninos com você assim, embaçando tudo. Ó. Serve pra você iluminar aqui no cantinho. Perfeitamente. Serve pra você aplicar a sombra aqui embaixo, abaixo dos cílios. Caso você não tenha aquele pincel de cerdas curtinhas. Também vem esse outro pequenininho. Ó. Que serve pra mesma coisa. Vem esse chanfradinho pra você delinear. Dá pra você passar delineador em gel. Também dá pra você aplicar a sombra aqui embaixo. E também dá pra você aplicar delineador em gel. Porque tem gente que aplica delineador em gel aqui embaixo. Eu não aplico porque eu tenho muita agonia. Vem esse chanfradinho bem pequenininho, gente. Esse aqui é perfeito pra você fazer um delineado bem fininho. Mas eu não uso ele pra isso, não. Mas ele serve muito bem pra passar o delineador em gel. Pra você fazer um traço bem fininho, bem preciso. Mas o pincel próprio pra passar delineador é esse aqui. Ó. Ele é bem molinho, ó. Bem fininho. Com ele você faz um tracinho super fino. E aí você vai assim construindo o seu delineado. Se você quer fininho, você faz fininho. Se você quer mais grossinho, você vem vindo aplicando cada vez mais delineador. Que ele vai engrossando. E ele é ótimo pra fazer o gatinho aqui, ó. Por ele ser assim, bem fininho. Ó. Vem esse aqui, que é um esfuminho. Tá vendo? Alguns kits não vem pincel de esfuminho. Esse kit vem. E agora eu vou pegar pra vocês o pincel de batom. Que é o que está faltando pra completar o kit. Aí vem o pincel pra lábios, pra aplicar batom. Que é esse daqui. Que vem nessa embalagem em prata. Super bonita. Muito chique. Imagina, gente. Vocês carregar isso daqui. Na sua necessaire. É muito chique, né? Muito bonitinho. Aí você abre ele aqui embaixo. Ó. Ele tem mais ou menos uma travinha aqui. Que é pra ele não abrir. Dentro da sua necessaire. E não danificar. Isso aqui é a travinha dele. Ó. Ó. Tá vendo? Ele trava. Aí ele é branquinho. Esse aqui já não vem com as flores. E ele é assim, ó. Só que eu acho ele muito grande pra aplicar batom. Serve pra você... Serve pra você aplicar a sombra com ele. Pra batom, eu acho melhor você usar um menorzinho. Aqui, um desses que eu mostro aqui no caso, ó. Podem ver que ele é bem menor. Ó. O de boca é esse. E esse aqui é pra olhos. Pra detalhes, né? Então eu achei esse aqui melhor pra você aplicar o batom. Porque esse daqui pode aplicar batom na área que você não quer. Principalmente se você for usar um batom vermelho. O batom vermelho a gente sabe que é horrível de aplicar. É muito difícil. Você tem que ir aos pouquinhos e ir construindo o desenho da sua boca. Então eu acho que esse pequenininho aqui é melhor. Tá bom? Então sim. Então aí eu acho que com esse pincelzinho menor é melhor pra você aplicar batom. E não aquele que é próprio pra batom porque eu achei muito grande. Então pessoal, uma florzinha querida tinha me perguntado se nesse kit vem pincel de esfumar. E vem sim, flor. É esse daqui. Ó. Ele é assim. Bem maciozinho. Gordinho e fofinho. Ótimo pra fazer o esfumado. Então tá bem pincel pra esfumar sim. Nem todos os kits vem. Esse aqui vem. Ó. E é esse daqui. Ele é muito parecido com o pincel da Elf. Eu não tenho pincel da Elf. Mas olhando assim vídeos de algumas meninas que tem. Comparando com esse daqui eu achei bem parecido. Ele é assim. Tá? Bem fofinho, ó. Bem facinho de você esfumar a sua sombra. No caso eu não esfumei essa maquiagem com ele. Mas ele é perfeito, ó. Ele esfuma bem suavemente. Ele esfuma de acordo com o esfumado que você quiser. E ele é ótimo. Tá? Então tá aqui o pincel de esfumar a flor que você me perguntou se nesse kit vinha. Agora vamos para os pincéis de rosto. Vem esse aqui que é o pincel vassourinha. Para você limpar a sombrinha que caía aqui embaixo. Ele é... Esse aqui já é de cerda... Não. É cerda sintética. É que como eu não uso muito esse kit, gente. Eu não me lembro. Vem esse vassourão. Bem grande. Ó. Ele é ótimo para você fazer o seu contorno aqui. Devido a ele ser bem grandinho. Qualquer coisa você segura ele assim. Ó. Segura ele aqui. E faz o seu contorno bem fininho aqui. Depois você vem só esfumando. E ele é perfeito para contornar. Lindo, lindo, lindo. Vem esse daqui para blush. Bem gordinho. Ó. Bem gordinho não. Bem gordão. Porque olha o tamanho dele, né. Na palma da minha mão. Olha como ele é grande. Super macio, ó. Macio, macio. Lindo. Aplica o blush super bem. Quem tiver esse kit vai amar e não vai se arrepender de comprar. Esse kit é maravilhoso. Sem contar que aqui tem todos os pincéis que você precisa. Desde pincel de detalhe até pincel para face. Vem esse outro aqui de blush. Mas ele já é chanfrado. Olhem que tudo esse pincel. Tem kits que não vem pincel de blush assim chanfrado. Alguns kits. Só vem o pincel de blush assim tradicional. Esse não. Esse kit vem esse aqui que é o pincel de blush tradicional. Que todo mundo tem. E vem o chanfradinho. Que pega bem certinho a maçãzinha do seu rosto. E dá para você fazer o contorno com ele também. Devido a ele ser chanfrado. Ele pega super bem essa área aqui. Oi? Tudo bem? Tudo bem. A Emanuele estava dormindo e acabou de acordar. E vem dois pincéis de pó. Ó. Ótimo. Por quê? Porque com um você pode aplicar um pó bronze. E com o outro você aplica o pó normal na cor da sua pele. Ou quando um estiver sujinho você tem um outro limpinho para usar. Eu achei ótimo essa ideia de vir dois pincéis para pós. E dois pincéis para blush. Que é o tradicional e o chanfradinho. Tá? Então, como eu falei, esse kit é composto por 26 pincéis. Tá? Deixa eu pegar todos eles aqui. Se eu conseguir, porque é muito pincel. Para uma mão só segurar. Esse kit é maravilhoso. Com ele você faz uma maquiagem lindíssima. Deixa eu ver se eu peguei todos. Peguei, ó. Tem que segurar com as duas mãos porque é pincel demais esse kit, ó. Todos eles aqui. São todos decorados com flores. Esse kit é sintética. É sintética a cerdas. Tá? Deixa eu pôr ele aqui na porta-pincéis de volta. E ele vem nessa case linda florida que eu mostrei pra vocês, tá? Isso aqui é couro, tá? Então, é uma case super resistente. E esse kit, gente, vocês encontram com a Mari Cosméticos. Mas vocês só encontram por encomenda. Então, eu vou deixar todos os links da Mari aqui embaixo. Pra vocês entrarem em contato com ela e pedir o seu. Esse kit é maravilhoso. Quem tiver não vai se arrepender de comprar. Ainda mais de comprar com a Mari. Que é uma pessoa de uma confiança enorme. Super carinhosa. Trabalha super bem. E ela tá com o precinho muito amigo. Vocês não vão se arrepender de comprar. Esse kit é lindo. Então, é isso. Vocês encontram por encomenda. Ela não tem a porta-entrega dele. Entre em contato com ela e garanta logo o seu. Porque você não vai se arrepender. Então, tá aqui a resenha. Que a florzinha tinha me pedido pra fazer. E eu fiz. Eu espero muito que você tenha gostado. Tá, flor? E pra vocês também que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Favorite o vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscreva no meu canal pra receber as atualizações. As novidades e dicas. Tá bom? É isso, então. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.